Música A Comissão de Tributação realizou audiência pública nesta quinta-feira para discutir o projeto de lei de autoria do governo que trata da criação de um programa para viabilizar investimento local e ampliado com recursos do Fundo de Recuperação Econômica dos Municípios Fluminenses para a revitalização de diversos setores. O PL recebeu 17 emendas, sendo 7 da Comissão de Constituição e Justiça, 6 emendas da Comissão de Economia e 4 da Comissão de Trabalho. Presidente da Comissão de Tributação, o deputado Luiz Paulo citou os principais pontos discutidos na audiência. E tem alguns pontos bastante sensíveis. Por exemplo, se os recursos do fundo que não forem utilizados se manterão no fundo ou irão para capitalizar a Gerreio. E uma discussão muito mais profunda e difícil é a necessidade de monitorar esses empréstimos para ver se eles vão realmente dar os resultados possíveis ou com definição de metas ou de indicadores. Porque um dos graves problemas do Estado é a falta de monitoramento das mais diversas políticas públicas. como também foram discutidas questões importantes. Se o montante desse programa, quanto será? Será 10 bilhões? 5 milhões? Um número qualquer. Se o número de pretendentes for maior do que o do fundo, esse fundo será suplementado pelo Poder Executivo? Se não o for, vai ter equidade de gênero e de raça para dizer quem vai acessar? Então, são perguntas que também ficaram no ar, mas há necessidade de se pensar sobre isso. Dentre as emendas discutidas, o parlamentar destacou a que trata do índice apresentado para a correção das parcelas do crédito que deve ser obtido pelas empresas junto ao governo, citando que o índice aplicado deveria ser o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, e não o IPGM, Índice Geral de Preços do Mercado. O deputado também falou sobre a importância do debate para que a Comissão de Constituição e Justiça apresente um texto substitutivo mais consistente. O fundo original criado por lei, e não o que veio agora, que é um programa, define que a correção monetária dos empréstimos seja pelo IGPM, que é um índice da Fundação Getúlio Vargas. Nós não podemos aceitar isso de jeito nenhum, porque a Fundação Getúlio Vargas é uma entidade privada, e que o indicador que corrige a inflação formalmente é o IPCA. Essa foi outra discussão. Então, eu acho que foi um debate bastante rico, que vai fazer com que a CCJ apresente um substitutivo mais consistente para a discussão final no plenário. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.